O presidente Hassan Rouhani prometeu uma resposta terrível do Irã depois do atentado durante um desfile militar no sul do país, que fez pelo menos 29 mortos e mais de meia centena de feridos. Entre as vítimas mortais encontram-se civis e pelo menos 12 membros da Guarda Revolucionária iraniana. O ataque perpetrado na cidade de Havas foi rapidamente classificado por Teherão como um ato terrorista. Segundo um alto responsável militar, três dos atacantes foram abatidos no local e o quarto, que tinha sido capturado, morreu dos ferimentos já no hospital. O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou o atentado, mas do lado iraniano multiplicaram-se as acusações. O ayatollah Ali Hamney denunciou a continuação da conspiração de governos regionais a soldo dos Estados Unidos, enquanto o chefe da diplomacia iraniana afirmou ter-se tratado de terroristas recrutados, treinados e pagos por um regime estrangeiro. A Guarda Revolucionária afirmou por seu lado que os atacantes estavam ligados a um grupo separatista árabe apoiado pela Arábia Saudita. Este atentado foi o mais mortífero no Irã nos últimos oito anos.